Estou aqui com o Tiaguinho, que é o que está dando essa tarde autógrafo aqui, que é o garoto que realmente virou produto aqui. Tiaguinho, quando é que começou esse interesse seu? Você gosta de natureza, animais, você assiste muito isso? Assisto muito, bastante, eu adoro. E essa ideia de viajar agora, você gravar, você gostou, como é que foi isso? Meu pai falou, olha lá todo mundo na TV, um dia você quer aparecer na TV, foi quero, aí a gente começou a gravar. Quais os países que você já foi? Argentina, México e Estados Unidos. Agora, nesse da NASA, você já veio com a roupa aqui, essa é a gravação na NASA, você conheceu muita gente importante lá, tem o astronauta brasileiro que vai participar também? É, vai ter dois DVDs do espaço, o Marcos Pons ainda não apareceu, vai ser no volume 2. Agora, só para liberar, porque o pessoal está chamando ele lá, o Tiaguinho, fala um pouquinho, qual que é o outro DVD que você está soltando, que tem a ver com saúde? O Oito Amiguinhos da Saúde. Está gravando ou já está gravado? Estou gravando, só falta um pedacinho da confiança em Deus. Legal, então estou aqui com o Tiaguinho, que tem esses produtos, tem vários DVDs, estão chamando ele, ele tem que ir para lá atender, e aí, aqui você viu um pouquinho do que é essa tarde autógrafo, já foi o Tiaguinho, e a gente continua falando com vocês, depois com eles aqui, vão apresentar uma outras vezes, mas essa matéria foi para você entender essa questão que até uma criança pode ensinar e trazer muita informação para as pessoas no mundo inteiro. Tiaguinho, o Aventureiro